Meus amores, hoje vamos fazer uma receita super saudável. Abobrinha refogada, fácil de fazer e super gostosa. Pegue uma abobrinha e corte em cubos, não precisa descascar. Aproveita, já clica no botão compartilhar para que outras pessoas vejam essa receita maravilhosa. E também, para você, não vai custar nada, né? Mas para nós, vai fazer toda a diferença. Deixe também a sua cidade e o estado para que eu possa mandar aquele abraço especial e te agradecer por ter compartilhado esta receita. Em seguida, na panela, coloque azeite. 100 gramas de bacon e refogue. Uma calabresa cortada em cubos. Uma cebola já picada. Três dentes de alho. E misture tudo muito bem. Feito isso, adicione a abobrinha. Enquanto está refogando, vamos temperar com mix de pimenta ou pimenta do reino. Coloral. Sal. Cheiro verde. Para quem gosta, pode colocar. Quem não gosta, não precisa. Tomate cereja. Agora, tampe e cozinhe no fogo baixo de seis a oito minutos. E vai mexendo a cada dois minutos. Uma pitada de sal. E para você que é fitness ou tem uma alimentação saudável, essa receita é super bem-vinda. Em seguida, coloque cebolinha para dar um toque especial. E depois, leve para um refratário. Aí está a nossa abobrinha refogada bem saborosa. Se quiserem mais receitas com abobrinha, deixe aqui nos comentários, tá bom? Sigam as nossas redes sociais. Instagram, arroba oficial Baú das Dicas. Youtube, Baú das Dicas. E o nosso Facebook, Baú das Dicas. Muito obrigada pela sua companhia e até mais. Bye, guys.